Mas eu tomo uma pinguinha pequenininha Ó, avô, toca Eu vou te ensinar, tá bom? Pega o papel, faz assim, assim, beleza Aí você vai fazer assim, assim, assim Faz um potinho, um copinho Tá vendo? Aí, ó, daqui, você vai colocar aqui dentro Põe o papel aí dentro Põe, 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 põe Colocou Aí você faz assim, você põe o dedo O dedo Põe, isso Assopra Aí sumiu É o sopro E nem o aprende Por que não? Porque é uma arte isso aí É uma arte É, é, você não sabe que tá com o dedo falso aí, seu bom Ô, avô Ó Você pega Tem que fazer assim, ó O copinho Isso Aí, ó Você tem que colocar aqui dentro, ó Põe, põe lá dentro Põe, isso Põe, isso Aí você põe o dedo Aí tem que assoprar Aí sumiu Tu é cego É bom, o meu tá aqui Ô, avô Cadê? A mágica tá na mão dele, hein A mágica tá na minha mão Você não pegou o jeito? Mostra pra ele O que? O Caio já aprendeu Vicky, vai lá, Caio Ô, Caio Você vai pegar o papel Ó, pega o papel Ó, copinho, ó Copinho, ó Ó, pega o papel Ó, põe lá dentro Ó, ó Agora tem que assoprar Só, peraí Errei E tudo Tem uma, bro Essa aqui é mais difícil Ó Presta atenção Ó Essa aqui, ó Olha aqui Tá olhando? Ó Um Dois Três E Filho Quer de novo? Ó, outro Ó Ó Ó Um Dois Três E Um Dois Três E Mas eu tomo uma pinguinha Pequenininha Dois Dois